Bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... E aqui como o domingo!! Ontem houve a primeira semifinal do festival de tanção. Os concorrentes eram You and Win Sharon Lebron, para aí deixa-me ver, era o Sam, o grupo Sam, era Neon Soho, S-O-H-O, Neon, Moia, Mimi Etn, esse povo, Londo e Isabel, Sherry, Boia e Abril e Vi. A ação do grupo You and Win Sharon Lebron, eu quando ouvi uma letra, disse boa, mas não sei, a ação achei assim assim assim, achei assim assim, não tenho outra coisa. O Sam, eu disse logo, mas a ação foi incrível, adorei, mas adorei, a ação foi espelar. E a altura eu disse logo, mas adorei a ação e a ação, incrível, Sam, Neon, Soho, S-O-H-O, quando ouvi, disse muito, muito boa. Adorei, e a ação é Endless World. E a ação é Endless World. Moa, no Moa A, não foi, não foi, não foi, fugir, mas a ação em si, pois, adorei bem, bem a ação em si, estimado um razoável, não é, má, achei razoável. e vou depois dizer que passou ou não passou, eu disse que adorei a canção e pode chegar ao final, uma voz incrível, é verdade, ela amou bem, mas há uma coisa que eu vou dizer, ela é uma das minhas preferidas, mas há uma coisa, eu não sei, eu vi, foi no Instagram, uma pessoa, há uma outra pessoa, um perfil de uma pessoa que gosta disso, e estavam lá comentar e havia mais impacto na ação, ou mais impacto na ação, a ação foi boa, e a ação é incrível, eu adoro, mas há uma outra pessoa, eu adoro a canção, é incrível, eu amo essa canção, há uma outra coisa, ou é a ação, ou então, porque ela anda várias vezes, e acho que quase no final, ela tem aquela coisa, eu disse no outro vídeo, e arrepia, e ali não sei, houve alguma coisa, mas gostam, e no outro, a ação foi incrível, deve ter mais impacto, ela deve melhorar mais a ação, e mais a voz em si, mas tirando isso, é muito bonita, eu adoro, eu amei, a mim, ah, vamos lá, e a bolinha, ah, esse povo, sapato de cimento, ah, a mim era a ação, e esse povo, sapato de cimento, não gostei, ah, 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 e disse boa, boa, mas foi uma desilusão, para mim, não gostei, achei muito, monóquita, não sei porquem, peraí um bocadinho, ah, ah, sim, ah, sim, ah, boa, sapato de cimento, do, esse povo, achei monóquita, bom, ou ouvir era uma coisa, e ver a outra, eles tiveram uma boa ação, não foi excelente, mas não gostei lá muito, não gostei lá muito, ah, pois, pois, mal de Isabel, eu vou dizer em relação a mal de Isabel, eu aqui, quando ouvi a primeira vez, não gostei lá muito, mas mais tarde, vi o vídeo no LiP, e eu enviei a equação, eu mudei de ideias, mudei de ideias, mudei de ideias, por incrível a equação, é incrível mesmo, e ela mostrou, e eu, a, a VINCE, onde eu mostrou, e, olha, eis o time, olha a minha equação, e ela mostrou isso e eu mudei da igreja porque antes disse que não gostava mais da bebo gostar ah de parabéns ao de Isabel O Cher foi uma inesperada relação incrível e eu fiquei de boca aberta a ver a canção encruciada e é de aplaudir a canção foi incrível mesmo a boia houve e não gostei não gostei lá muito e continuo a não gostar não sei não gostei esse rapariga a cancora pode andar muito bem mas não gostei muito não sei porque não gostei e por um em abril e vi eu na altura disse uau é incrível sim que escreveu isso é a música é incrível uau é incrível é incrível é incrível é mesmo mas essa pessoa disse e ela a viu lá partes e não se entendia é verdade é verdade não se entendia eu estava bem a ouvir o que ele estava a dizer porque eu não entendia eu acho que uma coisa é dizer cantar e dançar às vezes atrapalha uma pessoa ela era dançando ela ia dançar ok ela pode ser uma memória mas é muito complicado dançar e cantar mas gostei mesmo as e as 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 6 os 6 concorrentes não passaram mas houve um problema de um sim de um grupo houve um problema no número de um fone onde as pessoas não ligam não estava a funcionar então é o festival da canção ou esse grupo ou essa a canção e foi para a final então as 6 é foi hum as 6 foi xerri cruciada eu gostei maldito pasquual nasci maria uau sal viver incrível me a ai coração hum u am win sharon lebron um araste mudo e al i acho que foi este penso esse povo sapato cinzento passou e por último era um dos meus dos grupos a seguir a mim é Neon Soho ou Endless World. Incrível. Em relação a este UDG, eu às vezes era um pormenor e eu disse sobre a Evry e Vi, e talvez na final ela conseguia melhorar a relação e melhorar a interpretação. Acho que ela iria fazer um grande show, mas tirando isso, parabéns. Não gostei mesmo desse polvo, Boia e Moá, não gostei desses. E é isso, então era normalmente ir antes de pormenor das chamadas, na final era para ser doce e agora irão-se. Então hoje falei sobre isso, espero que gostassem. Comentem aí embaixo, comentem aí embaixo e... Ah, não, não, comentem aí embaixo. Dê alguma coisa. Por favor, pare aí e se é nosso canal lá no sininho. Beijinhos.